Oi, 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 oi Joga série aqui a moça, bala rola, senta com força Joga série aqui a moça, bala rola, senta com força Joga série aqui a moça, bala rola, senta com força Joga série aqui a moça, bala rola, senta com força Joga série aqui a moça, bala rola, senta com força Não houve coisa em corso, não houve coisa em corso Rebulando no escurinho Não houve coisa em corso, não houve coisa em corso Rebulando no escurinho Olivier! El DJ Olivia tocando Na pataira do ano, natho,e Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi Ela gravuxa por cima Ela a espesa da tropa de boda Vem, vem, oi Ela falou que queria foder Vem tá noit toda Jogo a séria aqui, a moça Hoje é W que vou te botar, vou te tacar noite toda Hoje é W que vou te botar, vou te tacar noite toda Joga o chile aqui a bolsa, bola rola, cê anda com força Já vai ser aqui a bolsa, bola rola, senta com força Noive oi, vezes oi, vezes oi, vezes oi Noive oi, vezes oi, vezes oi, vezes oi Rebulando no escurim Noive oi, vezes oi, vezes oi Noive oi, vezes oi, vezes oi Rebulando no escurim Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano, é a Frank Sano Só moleque responsa, só moleque relíquia Desse jeitão